Olá, galerinha do segundo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Que ótimo! Hoje, quinta-feira, nós temos a nossa primeira videoaula, que é a nossa videoaula de matemática. Vamos dar início hoje a um conteúdo novo. Na terça-feira, como vocês sabem, nós finalizamos o conteúdo de divisão. Nós fizemos o divisão geral, certo? Sobre esse conteúdo, nós já vimos, vendo ele, algumas aulas atrás. Hoje, nós vamos dar início ao sistema monetário, que é esse. Eu não conheço. Conhecem sim, todos vocês conhecem esse conteúdo, certo? Mas eu vou deixar vocês curiosos um pouquinho, para saber o que realmente é, e é que esse conteúdo vai abordar. Vocês podem deixar o livro de vocês aí ao lado, para acompanhar na hora da atividade, mas a explicação está toda nos slides. Teremos também outras aulas sobre esse conteúdo de sistema monetário. Essa é apenas a primeira. Então, vamos lá? Estão preparados? Vamos acompanhar aqui os nossos slides, que foram preparados para mostrar para todos vocês. Vou aumentar aqui a nossa telinha. Olhem aqui para o fundo, certo? O nosso primeiro slide tem a ver com o nosso conteúdo de hoje. Matemática, professora Regiane, segundo ano, 21 de outubro de 2021. O que é que nós temos dentro desse pote? O que é que vocês conseguem observar? Ai, nós estamos observando uma plantinha. Será que nós vamos estudar sobre plantas energéticas? Será que só tem essa plantinha aí dentro desse pote? Não, o que nós temos? Temos aí moedas. Então, o nosso conteúdo de hoje vai estar relacionado, gente, ao dinheiro. Sistema monetário. Sistema monetário. Aqui está uma imagem, que é algumas cédulas e algumas moedas jogadas aí no nosso slide, para que vocês identifiquem que o sistema monetário está relacionado ao dinheiro. No Brasil, a moeda vigente é o real. O banco responsável pela administração e produção de cédulas e notas é o banco central. Então, isso é importante que vocês saibam desde agora. E aqui a nossa moeda é o real. O real, ele veio há alguns anos atrás, mas já existiram outras moedas que foram vigentes aqui no Brasil. Existiu o coiseiro, o coiseiro real e até chegar aqui o nosso real de hoje em dia, que nós utilizamos. E o banco responsável por tudo isso é o banco central. O símbolo do real é RS, que é o ciprão. O real pode ser usado para adquirir objetos, pagar serviços e etc. O real, como nós falamos, está relacionado ao dinheiro. O dinheiro, ele é utilizado para comprar objetos, pagar serviços e etc. Ele aparece em moedas e cédulas. Nós podemos ter cédulas ou moedas aqui relacionadas ao novo dinheiro, ao novo sistema monetário. Vocês conhecem todas as cédulas e todas as moedas que nós temos? Então, vamos já dar uma observada e vamos ver todas elas, certo? Para nós podermos trabalhar com mais facilidade. Aqui nós temos as moedas. Nós vamos conhecer as moedas que nós temos. A moeda de um centavo. A moeda de um centavo, ela não circula mais nas mercearias, nas lojas. Ainda existe. Algumas pessoas ainda têm elas guardadas com lembrança, talvez. Mas a moeda de um centavo, essa daqui, ela não é mais utilizada para compras. A moeda de cinco centavos, que nós temos aqui as duas formas dela, certo? A moeda de dez centavos, que também temos as duas formas. A moeda de vinte e cinco centavos, que também temos as duas formas. Aqui, a moeda de cinquenta centavos, que foi colocada apenas de uma forma, mas vocês sabem que a moeda de cinquenta centavos, ela tem a mais grossinha e tem a mais fina. E aqui, a moeda de um real. Agora, vamos aqui para as cédulas. Vamos conhecer as cédulas que são utilizadas hoje em dia. As cédulas que circulam entre as lojas, os supermercados, os bancos também. Temos aqui a cédula de dois reais, que é a cédula azul. A cédula de cinco reais, que é a celulares. A cédula de dez reais, a cédula de vinte reais. A cédula de cinquenta reais, a cédula de cem reais. E a cédula mais atual, que é a cédula de duzentos reais. Essa é a cédula mais atual, certo, gente? Ela foi lançada há pouco tempo. E cada uma dessas cédulas, como vocês sabem, elas têm um animal nelas. E é aí, colocado em cada uma delas um animal diferente. A do duzentos reais, foi escolhido o lobo-guará. Antigamente, circulava a nota de um real. Mas hoje, já não é mais utilizada. Vocês ainda chegaram a ver essa nota aqui de um real? Bom, há pouco tempo, ela foi, ela parou de circular nos supermercados e nas lojas. Deixando espaço apenas para a moeda de um real. O real foi lançado em primeiro de julho de 1994. Quer dizer que antes não existia dinheiro? No início, bem lá no início, as pessoas utilizavam as trocas de objetos para ter aquele objeto que elas tanto queriam. Com o passar dos tempos, foram criados os dinheiros. Mas como eu falei para vocês, já existiram vários antes do real. Antigamente, eram utilizados outros meios de troca para se obter algo que eu acabei de falar para vocês. Hoje, nós utilizamos o dinheiro. Quando nós queremos algo, nós trocamos ali pelo valor que é pedido naquele objeto. Nós dizemos que nós estamos comprando algo. Vamos agora observar alguns objetos que compramos. E quais cédulas ou moedas devemos utilizar? Aqui eu tenho uma blusa e essa blusa é 20 reais. Eu posso utilizar uma cédula de 20. Eu posso utilizar duas cédulas de 10. Mas por que, Tia? Porque 10 mais 10 é 20. Aqui no sistema monetário, vocês vão poder trabalhar também a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. No sistema monetário, nós poderemos trabalhar as quatro operações matemáticas. Aqui é um exemplo que eu posso ver quais são as cédulas que somadas dão 20 reais, por exemplo. Aqui eu posso ter quatro cédulas de 5. Porque 5 mais 5 é 10. 10 mais 5 é 15. E 15 mais 5 é 20. Eu posso ter 10 cédulas de 2 reais. Eu posso ter 20 moedas de 1 real. E assim vai, gente. Então, eu posso ter aqui 20 reais de várias formas diferentes. Aqui nós temos uma calça por 70 reais. E eu tenho uma cédula de 50 e uma cédula de 20. Que aqui é a forma mais prática de pagar essa calça. Mas nós podemos trocar por outras cédulas? Podemos sim. Podemos também dar cédulas maiores e receber o troco. Utilizando aqui a subtração. Se eu desse 100 reais, eu subtrairia por 70, que é o valor da calça. E teria o meu troco de 50 reais. O boneco foi 15 reais. Eu tenho uma cédula de 10 e uma cédula de 5 reais. Uma Coca-Cola de 6,50. Aqui eu tenho uma cédula de 5, uma moeda de 1 real. E uma moeda de 50 centavos. Um bolo de 12 reais. Eu tenho uma cédula de 10. Duas moedas de 1 real. Poderia ser uma cédula de 2 reais? Claro que poderia. Então, nós podemos ver as melhores formas de nós fazermos o pagamento daqueles objetos que nós queremos comprar. Precisamos utilizar as operações matemáticas para saber administrar nosso dinheiro. Ah, quantas moedas são precisas para eu ter 10 reais? Quantas moedas de 10 centavos são precisas? Então, nós precisamos utilizar aqui as operações matemáticas para descobrir o que eu quero saber em relação ao meu dinheiro. 50 centavos. Eu tenho aqui 0,50 para representar 50 centavos. E eu tenho aqui com moedas de 10. Eu preciso de 5 moedas de 10 centavos para ter 50 centavos. 1 real. Eu preciso de 10 moedas de 10 centavos para ter 1 real. Linguagem financeira. Abatimento ou desconto é a redução, o que se paga menos ao efetuar o pagamento. Multa é o que se paga a mais fora do prazo combinado. Vencimento é o prazo em que se deve pagar uma dívida. Imposto é uma contribuição que se paga ao Estado ou município sobre imóveis, rendas e etc. Lucro é o ganho ou vantagem na compra ou troca de um produto. Taxa. Remuneração paga por serviços que o Estado presta, com juros, multas, impostos e tributos. Prejuízo. Perda ou desvantagem na compra ou troca de um produto. E comissão é a porcentagem que o vendedor recebe sobre as vendas que efetuou. Então aqui são algumas palavras que são utilizadas em relação ao dinheiro, em relação às compras que nós precisamos. Aqui no livro de matemática de vocês, trabalha a questão de quantas moedas é preciso para ter 1 real de formas diferentes. Quantas moedas de 1 real precisamos? Quantas moedas de 50 centavos se precisa para ter 1 real? Quantas moedas de 25, quantas moedas de 10, quantas moedas de 5 se precisam para ter 1 real? Então como eu falei para vocês no início, a quantidade de moedas que nós temos vai depender de qual moeda que nós queremos e qual é a quantidade do valor que nós queremos atingir. No livro de vocês, trabalha a questão de 1 real, mas podemos utilizar com qualquer valor. Vamos observar algumas perguntas relacionadas a isso. Qual é, aqui, o mais barato? A pipoca, que é apenas 50 centavos. Qual é o mais caro? O churrasquinho, que é 4 reais. Quais produtos valem 1,50, o mesmo valor? O pipocão e o refrigerante. Então nós podemos analisar também a questão do caro, do barato, dentro de uma tabela de preços. Clayson, 31 reais. Naís, 26 reais. Eduardo, 19 reais. Como é que eu sei o valor que cada um deles tem? Eu faço uma soma. 10 mais 10 mais 10, 30. 30 mais 1, 31. 10 mais 10, 20. 20 mais 5, 25. Mais 1, 26. 10 mais 5, 15. 15 mais 2, 17. 17 mais 2, 19. E aqui nós temos também os valores em um panfleto de supermercado. Onde vocês podem trabalhar aqui a questão de quantos reais vale, quantos centavos. A questão do sistema monetário em si, que está todo aqui. Porque nós estamos falando sobre dinheiro, sobre valores. Quanto vale ali a maionese? 1 real e 98 centavos. Então o real ele fica antes da vírgula. Os centavos ficam depois. E agora nós vamos para a nossa atividade, certo gente? Sobre esse conteúdo que é muito legal. Nós vamos trabalhar aqui três páginas sobre ele. A página 153, 154 e 155 do nosso livro. Se eu ter que fazer o restante, não gente. Nós teremos a outra aula que vai falar também sobre o sistema monetário. E nós faremos as atividades. Então 153, 154 e 155. A página 153 diz assim. Qual dinheiro é utilizado no Brasil? Quantas moedas do real temos em circulação? Vamos sentir quais são as moedas que nós temos em circulação, como eu mostrei para vocês nas imagens dos slides. Aqui 10 centavos. Aí vocês já vão saber, tá bom? Eu vou terminar de ver. Quantas células do real temos em circulação? Quarta. Ler a sua criatividade. Pegue as moedas que temos em circulação. E faça decalcs usando seu lápis de escrever. Como é que eu faço isso? Coloque a moeda embaixo da folha do livro e passe o lápis até formar, até você conseguir desenhar todas elas. Você vai desenhar a moeda passando o lápis em cima dela. Como podemos obter um real com moedas de 10 centavos, 50 centavos, 25 centavos? Aqui nós temos na página anterior a resposta. Sexta. Sexta. Observe as moedas. Circule a moeda de maior valor. E marque um X na de menor valor. Qual é o símbolo do real? Quantas moedas de 5 centavos são necessárias para ter? 25 centavos, 50 centavos, 10 centavos. Nona. Quanto as moedas de 10 centavos são necessárias para ter? 1 real, 50 centavos e 30 centavos. Décima. Circule a moeda de 25 centavos. Passa no X na de 1 real e risque as de 50 centavos. E a página 155, se eu tenho 25 centavos e ganho 50 centavos, o quanto eu fico? Aqui nós já estamos utilizando uma das operações matemáticas. Felipe e Rafael têm 70 centavos. Beto e Sandro têm 75. Qual dessas duplas tem mais dinheiro? Aqui já é outra operação matemática. Décima terceira. Circule a cédula de maior valor e marque um X na de menor valor. Aqui na última nós já estamos trabalhando as cédulas. Certo? Um beijão para vocês, meus amores. Não percam a aula de ciências de hoje. Qualquer dúvida, eu estarei aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.